Oi, gente boa! Bom, hoje é o penúltimo dia de trabalho aqui na Leste. Vocês me permitiram, eu tô indo embora. E vou curtir um pouquinho dessa minha vida. Falta tão pouco, né? 76, tá na hora de ficar mesmo, um pouco em casa, poder ir na praia, poder desfrutar daquele marido gostoso que eu tenho. Sair com ele, sem compromisso com nada, né? Com os meus filhos. Eu só vejo na hora de dormir ou de manhã, quando eu acordo. É muito pouco isso. Minha filha só vem duas vezes por ano aqui pro Brasil. Eu preciso ficar com a minha neta. Minha neta, quando vem, fica mais comigo. Ou ficava porque vinha aqui na Leste. Mas eu tô indo embora. Minhas coisas, meus documentos todos já foram levados. Sobrou algumas coisinhas do incêndio, que a Cláudia vai dar um jeito ainda hoje. A minha bola de cristal. Oh, vocês não gostaram disso. Eu gostei tanto. Mãe se tinha que afundar. Eu vou fazer. Vou fazer porque agora eu não tenho mais compromisso desse negócio. É deputada, não pode fazer isso. Ficou maluca. Quem não me conhece sabe que eu sou maluca há muito tempo. Não fica criticando. O que mais? Vou contar pra vocês. Que eu recebi aqui. Eu tava até faz algum tempo que eles foram embora. Mas recebi uma equipe que veio fazer um documentário para a Hebe. É a vida da Hebe. E eu tive muito trabalho com a Hebe. Estivemos muito próximas. Fomos muito amigas. E veio aqui uma equipe muito gostosa. Muito gostosa. Eu quero agradecer a Carolina Cotcho. Carolina, amei te conhecer. Dá um beijo no teu pai, Ricardo, que eu amo. O fotógrafo Luiz Otávio Pupo. A produtora Vanessa Paraguaçu. Também um amor. O câmera Leandro Paiva. Obrigada, Leandro. O som da Tamisa Haddad. Todos vocês foram muito gentis, muito carinhosos. E fizeram uma sacanagem comigo. Eu fiquei lá. Não, você não pode entrar. Tirar todos os borros. Botar pra lá aqui na minha sala. Você não pode ver. E passava caixote, passava caixote. Eles montaram como se fosse o camarim da Hebe. Que eu estivesse vendo. Com objetos da Hebe. Eu não vou quebrar o segredo desse documentário. Mas Renan, mostra só a fotografia que deu pra fazer. Eu pedi autorização pra usar. Porque isso é um trabalho deles. Obrigada. Foi muito carinhoso. Foi muito bom lembrar da minha vida e da Hebe nesse período todo. Mas eu tô indo embora. E quero dizer pra vocês que sem mágoa, sem dor, sem sofrimento, sabe? Eu tava... O único livro que soprou não tem mais nenhum livro meu aqui. Tem uma agendinha aqui. Ah, tem ali. Olha, menino. Posso levantar, Renan? Renan... Ia ficar num livro meu aqui, que eu amo. O Segredo do Sucesso Pessoal. Tô precisando. Não é esse que eu lembro, não. A capa parecia a história de D. Pedro, que eu pedi pra comprar pra mim. É igualzinha. Mas também sobrou esse livrinho. E eu quero ler pra vocês. Isso é um horror. Minutos de sabedoria. Dizem que você abre numa página qualquer e tem uma mensagem pra aquele dia. Eu abri na página 161. E disse o seguinte. Nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal, tornou-se maravilhoso o bem. Pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece mal. Não se desespere. Confia e siga em frente. É comigo mesma. Hoje é o primeiro dia do que resta da nossa vida. Nós vamos nos encontrar no meu blog. Um beijo.